Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Vai Vem, sejam muito bem-vindos a esse canal. Pessoal, eu comecei a fazer uma poda aqui, na verdade uma serrada no nosso pé de amora não é para produção, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente tem ali no palmar, dois pésinhos de amora pequenos, inclusive eu dei o podado daqui a pouco, né? E tem esse grande aqui, né? Aqueles dois feitos muda desse aqui. Esse aqui hoje, pessoal, a gente não visa produção de fruta, é para dar sombra para os marrecos, né? Porque o que acontece? Os marrecos de manhã não tem sombra aqui, galera, então precisa da sombra dessa moreta. Só que o que está acontecendo? Ela está ficando com os galhos muito altos, muito altos, vai dando folha nova lá e aqui embaixo vai cair nas folhas, vai raleando. E lá ela vai abrindo, então ela começa a não dar som, não começa a dar uma sombra densa, sabe? E tem feito muito calor, inclusive queimou planta minha, não entendi de ontem para hoje, planta de sol, queimou tudo, tá? Queimou fruta-pão, queimou até suculenta, o sol aqui está um negócio terrível. E aí o que acontece? A gente antigamente vinha e encerrava cá embaixo, deixava só os toquinhos dos galhos. Essa época do ano, pessoal, é duas semanas depois já está cheio de galhinho, 20 dias depois está uma compra imensa, muito rápido. Só que o que acontece? Hoje eu tenho os marrecos aqui, antigamente eram essas galinhas, então eu cortava tudo, tirava, renovava elas, galinha tem a sombra do galinheiro e tem a sombra desse pé de laranja aqui, que dá uma sombra boa. Hoje não, os marrecos ficam presos nesse recinto desse lado de cá, se eu cortar eles ficam sem sombra e até meio dia, então pode morrer o sol queimou muito forte. Então, às 5 horas da manhã o sol está queimando a pele da gente. Você tem essa... Ah, está aqui meu chinelinho. Ah, meu. Deixa eu começar a levar isso lá para fora, pô. Não dá para levar tudo de uma vez. E eu vou levar o fogo. Tá, porque eu vou levar o fogo? Eu vou levar vocês comigo. Na outra mão eu vou segurando por pé. E vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Acompanhe aí que a gente vai falar mais algumas coisas legais para você ver como é que é difícil filmar na hora do sol, ó. Tem posição aqui que eu não consigo andar ou filmar, podar para mostrar para vocês. Acompanhe a gente aí, tá? E aí, pessoal, gravei todas as viagens que eu dei lá e, caramba, pessoal, ó. Lembrando que tem muita coisa lá para cortar ainda. Mas, como eu falei com vocês, né? A gente não pode cortar tudo. Tá vendo? O sol tem que atrapalhar tudo de uma vez. Para não deixar os bichinhos totalmente sem sombra, né, galera? O ideal é cortar tudo junto, pessoal. Por quê? Cresce tudo junto, uniforme. Mas, a não ser que essa semana eu consegui fazer alguma coberturinha de lona, alguma coisa ali, né? Aí pode ser que eu faça... Que eu corte o resto, né? Aí não dá muita diferença de prazo. De uns galhos cortados agora, outros cortados aqui 20 dias, né? Mas, tá vendo ali, galera, ó? Tá até crescendo uns matos, umas pragas ali, ó. De lá, eu tô deixando que bem ou mal dá uma sombrazinha ali, tá vendo? Eles pegam muito sol. Eu tomei a água deles aqui, ó. Eu vou lavar ali. Eu vou rastelar. Para poder arrancar. Tirar toda aquela folhagem. Porque tá caindo folha. Igual eu falei com vocês. A folha vai ficando velha. Os galhos com 5 metros. As folhas de baixo começam a cair tudo. Aí não dá sombra. E aqueles galhos vão ficando longe um do outro, né? Não fica uma copa fechada, dando uma sombra direitinho. Espalhado, dando sombra fora do terreno, lá de lá. Mas não dá embaixo ali, no recinto, que eles estão em questão limitado. Se eles tivessem um lugar maior, eles iam caçar sombra. Mas eles não tem como. Eles estão dentro daquele quadrado. Então tem que estar sombra daquele quadradinho que eles estão ali. E fica alto demais, espaçado um galho do outro, aí não dá. Aí fica a folha boa verde lá no alto e ali no baixo, onde você dá sombra, as folhas estão caindo. Então, para induzir o crescimento de nossas docações e folhas na parte de baixo ali, a gente vai encerrando, tá bom? Eu ia fazer um negócio. Ah, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou buscar o rastelo, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos comigo ali buscar o rastelo. Pessoal, como vocês viram aí, né? Nosso canal já tem aí uns 5, 6 vídeos. E quando a gente precisa botar uma musiquinha para adiantar, nós conseguimos baixar as músicas da biblioteca de música do YouTube. Todas liberadas, sem direitos autorais, música do YouTube, liberadas pela plataforma do YouTube. Então, dá uma renovada, né? Até o Jelly Amor gosta muito e muda um pouquinho o canal, né? Como eu falei com vocês, né? A gente está precisando fechar o quartinho do lado de lá pequenininho. Por enquanto, o banheiro está no depósito de rastelo, ração. Só tem essas coisas também que não é de valor, né, galera? E aí, mas assim, o banheiro já funciona. Estou sempre falando, né, pessoal? A gente está usando como depósito onde é o boxe do banheiro. Mas a parte que está o vaso e a piazinha, aquela mini pia de redonda de canto, está funcionando. O negócio só quer usar esse banheirinho aqui, né? Ele ficou bom. E assim, a parte que é de usar, a não ser tomar banho, né? Que virou depósito, mas a parte do boxe, mas a parte do vaso e da pia está funcionando normalmente, perfeitamente. E aí, é bom demais isso, né? Ter dois banheiros já socorreu muito o pessoal aqui mesmo. Minha mãe mesmo passou um aperto um pouco tempo atrás. Se não fosse que banheiro ali, ela tinha derramado tudo na roupa. Entendeu? Porque a dona Lígia estava no banheiro, minha mãe desesperada, batendo na porta. Lígia, Lígia, Lígia. E aquela coisa toda, né? E aí, lembrou do banheirinho de lá? Foi lá, galera. Então, banheirinho é necessário sim. Eu acho que, numa casa, se tiver mais de duas pessoas, já é necessário ter um banheiro, né? Aquele banheiro vai ser para servir a área de churrasco dia de amanhã, né? Aí, que chegar a gente aqui, visita, a gente vai na área de churrasco, vai fazer ali. É ali que vão ser feitas, vão usar, né, galera? É ali. Então, vou deixar... E aí 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 Sempre tente estar realizando uma coisa, conquistar algo, sabe? A sensação de conquista, de vitória, não é pelo valor, o preço das coisas, é o valor da conquista. Um ser humano que não sonha, não tem um objetivo, é uma pessoa que não sai do lugar. Uma pessoa que assiste a mudança, a melhoria na vida dos outros, e ela não vive em dela. E aí ela começa a acreditar que ela não tem nada na vida dela, e ela vai mudar. Ou que ela é incapaz, ou que ela não tem capacidade, e muitos começam a falar que não teve sorte na vida, né? Ah, que fulano teve sorte. Que sorte! Um monte de gente aí deixou herança pra filha e pra neta, porque não teve pra azar, não teve educação, não teve mal que comer, lutou, trabalhou, né? Já são os nossos pais, nossa avó, trabalhado tanto, ralou, sem lazer, sem nada, e muitos conquistaram casa, conquistaram o sítio, conquistaram as coisas, deixaram algumas coisas pros filhos depois. Mas, eu quero falar um pouco desse assunto, mas não é pra hoje, tá bom? Ah, deixa eu fechar ali, galera. Aqui é vida real, tá? Já tá transbordando. Tô doido que o pedreiro vem, que ele vai furar mais dois buracos mais baixos lá, onde não vai dar divisa nosso terreno com o terreno de lá na terra, vai divisa com a lagoa. Então, toda essa água descer no reguinho lateral, vai ficar na lagoa, não vai ficar empossando aqui, né? E a gente vai jogar mais um balde de terra com areia também, pra empossar menos, já melhorou muito, né? O que era antes, mas ainda tem que fazer alguma melhora. A vida da gente é assim, pessoal, a gente tem que estar melhorando tudo, tá? Pra gente poder ter força pra lutar pra mais coisas, porque se a gente não ver que algo tá melhorando, a gente começa cada dia a andar pra trás, a vida vai desagrinada, e a gente tem que ter a sensação de conquista, sabe? É, às vezes eu vejo gente que tem objetivo, né? A pessoa não tem... Gasta o dinheiro, quando você não tem objetivo, você não foca em nada, você gasta o dinheiro com uma coisa só, e aí você não conquista, e não é só financeiro, o dinheiro, sim, financeiro é importante, né? Você conquistar uma casa, você conquistar algo que te dá segurança pra você e pra sua família, né? A vida muda, a velhice chega, o cansaço, a força física não é a mesma com o passar do tempo, né? Então a gente tem que pensar assim, tá? No dia de amanhã, né? Pra gente não ser um peso na vida de ninguém. Essa é a verdade. Lógico que a gente não tem controle total sobre o que acontece na vida da gente, e um dia, sim, a gente pode estar de alguém pra cuidar da gente. Ou fisicamente, ou financeiramente. Mas se possível, a gente fizer a nossa parte, né? Pra sacrificar menos as pessoas o dia da manhã, ou não sacrificar, é importante isso aí, né? Então é isso aí, galerinha. Ah, que arcana que eu cortei no vídeo passado que eu plantei a bananeira lá, ó. Aí a bananeira tá aí firme e forte, ó. Até agora não murchou não, tá vendo? Se eu tivesse deixado um monte de folha, eu tinha murchado tudo. Pode ser que murcha ainda, mas não murchou. Ela tá aí. Eu vou ver, pessoal, se eu consigo um tempo pra eu poder tirar essa filha aqui. Apesar que se eu tirar, vai perder um pouco da escora desse pé aqui, tá segurando ali. O ideal era eu esperar pra plantar aquela ali. É, talvez eu tenha que esperar um pouco. vamos ver aí. Mas, eu tô ansioso, galera, que essa aqui dê fruta, dê mais filhos, porque essa aqui que dá uma banana prata boa, que já, a que mais produziu é essa aqui, aqui no nosso canto, na nossa bananeira, ó. Tomei um banho ali da folha da bananeira, cheio d'água. E no momento ela tá com uma filha só, né? Tem que olhar aqui, a gente tem que ter cuidado na hora de roçar, né? Pra não cortar. Porque eu tô doido que eu vou adubar, estercar ela semana, que eu tô querendo que ela dê uma filha. Que olha que ela dê aqui, essa aqui, eu tiro essa aqui pra produzir, aí eu arranco essa aqui, se ela tiver maior, faço o buraco em terra e ela é mais funda que ela tá tombando. E essa aqui dá uma banana prata tão boa, é a que mais produziu, que mais deu banana pra gente até hoje na roça, foi aquela ali. E coincidentemente, hoje ela tá com uma ali, né? Tá na hora de ter a banana, eu acho. E uma filha só, pequenininha, ela já devia ter mais uma ali. A filha dela já tinha que tá um pouco maior, né? Mas é isso aí, galerinha. Acho que é porque uma delas quebrou, se não me engano, há pouco tempo no vento que deu também, né? Então, pessoal, responde pra mim, é um favor, né? Vocês não são obrigados a nada, aqui vocês mandam. Mas responde pra gente aí, quem puder, vocês estão gostando dessas novas músicas do YouTube que a gente, nós colocamos aqui, né? E acho que melhorou um pouco, mudou um pouco a dinâmica dos vídeos. Ó, o Diego e minha esposa amaram demais, eu também tô gostando, mas eu preciso saber se vocês gostam, né? Se vocês gostaram, tá bom? Então, pessoal, olha como é que fica bonito, olha, olha, limpinho, olha, olha, olha aqui, olha, fica o risco do rastelo, você vê que tá riscadinho, alguém varreu, olha lá, tudo limpinho ali, olha, é outra coisa, né? O chão limpinho assim, né? E tá aqui na porta da cozinha, tá bom? Tem muita gente que pergunta a respeito aí disso, não dá cheiro, né? Cheiro de cocô, de galinha, de galinheiro, coisa, eu vou fazer um vídeo curto, rápido, tá? Sobre isso, bem curtinho, objetivo sobre isso, essa pergunta que muita gente já fez pra gente, tá bom? Então responde aqui se você puder, tá bom? Se você tá gostando dessas novas canções aí liberadas pelo YouTube que nós colocamos aqui, acho que mudou bem a dinâmica, tá bom? E eu devo ir, não sei se eu vou atrás de algumas galinhas pra comprar, pessoal, mas umas duas, né? Eu tô preferindo fazer uma coberturazinha, eu vou fazer uma casinha com cobertura por cima em plástico, uma telinha pra não esquentar muito embaixo, assim, e eu tô querendo pegar, por exemplo, a galinha que entrar no choco, pegar os ovos e botar lá pra chocar. A gente tem um cercadinho dentro da casa antiga com o apartamento que meu sogro morou, que tinha uma varanda na área de serviço e tinha uma escola precita, então ela fugiu uma vez, aí mandou fazer dois quadros de alumínio grande com a tela, ele mudou de lá e tirou, aí trouxe pra cá, dá pra gente cercar assim, né? Ali e deixar a galinha chocar, né? Tem uma galinha no choco aí, mas eu tenho que fazer uma cobertura ali pra eles, nessa época é muito quente, aí de repente o mês que vem aí ou no outro a gente deixa as galinhas chocar, pelo menos aí uns, não muito, tá pessoal? a gente pode ter muito bicho aqui, mas pelo menos aí uns sete, oito ovinhos, né? Costuma gorar um ou dois, mas é pra nascer algumas franguinhas, pra gente ir renovando o nosso plantal. Se vier um galo no meio, sempre vem aqui nas mais galo e galinha, né? A gente separa, se eu ver que vai ficar um galo bonito, tá desenvolvendo bem e tal, a gente vende aquele galo, né? E coloca um galo mais novo no lugar pra ir renovando aí o nosso plantel de galinhas, tá bom? Um abração pra todos vocês, que eu desejo que Deus abençoe grandemente o vídeo de vocês, não abandona a gente não, a gente é um canal pequeno ainda, de baixa visualização, mas eu tenho fé que com a ajuda de vocês e Deus abençoa, esse canal vai crescer, tá bom? Obrigado por ficar até aqui, Deus abençoe a sua vida, qualquer dúvida, pode perguntar pra gente aqui, tá bom? A respeito desse vídeo de outra coisa aqui do nosso nicho, pode perguntar, a gente tem o prazer de responder vocês e divulga aí o nosso canal, pessoal, divulga o link do nosso canal pra seu grupo de WhatsApp, da família, da empresa, de amigos, vamos fazer essa união aí pra esses canais em cresce, tá bom? Um abração, os abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, fui!